Vou deixar vocês aí com o Jovem Nerd, Azaghal, Eduardo Spur e Rogério Bonfim. Essas feras agora se apresentam direito e podem começar a bagunça aí. Um bom debate. Vamos lá, pessoal. Lando, 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 merd! Sorritinha! Sorritinha! Peraí, de novo que eu não filmei. Peraí, de novo, fiz que é a primeira vez. Lando, 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 merd! Muito bem, galera. Estamos aqui para falar dos nossos cases de sucesso. Azaghal está aqui ao meu lado. Eduardo Spur, autor de A Batalha do Apocalipse. Azaghal está aqui, porra! Eduardo Spur! E Rogério Bonfim da VirtualMet. Vai, vai. Bom, e aí? Oi? Então, a gente, assim, muita gente aqui já acompanha o site há muito tempo, muitos anos. E o pessoal sempre pergunta, ah, por que vocês não falam do site de vocês? Faz um Nerdcast sobre o Nerdcast. E a gente achou interessante ter essa oportunidade aqui na Campus Party para falar do que está por trás de Jovem Nerd, os cases comerciais. E para mostrar um pouco para vocês que não é magia, não é sorte que faz um blog começar com brincadeira e virar algo profissional. É trabalho, sabe? A gente quer mostrar o que deu certo no site e como é que a gente transforma essa diversão no trabalho rentável. Passar para vocês uma pequena noção de como isso é real, como isso pode acontecer. Não é para sonhar e viajar, então o meu site vai dar certo, o Jovem Nerd deu certo, o meu site vai dar certo. Pode dar certo, sim, mas precisa de muito trabalho e comprometimento. E a gente quer mostrar um pouco disso aqui hoje. Certo? Bom, essa é a pequena trajetória do Jovem Nerd para vocês verem que nada foi construído do dia para a noite. O site existe desde 2002, que era um bligue, mega bliguezinho no IG lá, uma pequena ferramenta de blog, que foi, com o passar do tempo, crescendo justamente, respondendo aos estímulos da galera, né? É. Perguntei o que eu falei para falar, é. Então a gente foi, quer dizer, olha só, isso é uma trajetória. E eu quero mostrar para vocês que o site só começou a dar certo... Espera aí, só um instantinho. O site só começou a dar certo nessa versão aqui. De 2007. Na verdade, começou a dar retorno. A dar retorno, exato. Certo que já vinha dando. Porque a gente cresceu sempre durante todos esses anos. Mas tudo isso aqui, todos esses anos, de 2002 a 2007, foram de ralação, de vontade de fazer o melhor, entendeu? Então não é da noite para o dia. Não é com três meses de site que você vai falar, ó, eu não tenho patrocínio no meu site. Não, cara. Tem que se sedimentar, tem que cavar bastante para criar uma construção sólida. E o Jovem Nerd não foi a exceção. O que acontece? Durante todos esses anos, olha só quando é que foi o primeiro prêmio. Em 2007. Em 2007 começamos a ganhar prêmios. Antes, era brincadeira, cara. Em 2007, aí foi, foi direto. Até o prêmio da MTV, que a gente achou uma barata, ir lá, pagar mil com a TV, ganhar. Tudo isso que vocês estão vendo, a gente deu um exemplo aqui dos anunciantes, são marcas que acreditaram no site. Mas por quê? Acreditaram porque existia comprometimento na nossa parte. Fazer brincadeira, fazer piada na internet era, sim, um hobby, era uma diversão. Mas qualquer pessoa pode fazer piada na internet. Qualquer pessoa pode fazer brincadeira e tal. Esses caras só vieram até nós porque eles acreditaram que, de nossa parte, existia comprometimento. Quando você, quando você se torna um profissional na internet, o que muita gente chama de pro-blogger. É o blogueiro profissional. Eu não sabia o que era pro-blogger. Eu achava que era a favor dos bloggers. Pro-blogger. O que é pro-blogger? Uma vergonha, né, cara? Mas os pro-bloggers, entendeu? Eu acho que não é bem assim que a gente deve encarar. Quem tem blog, quem quer transformar em sua profissão. Não é o blog que quer a sua profissão. Você é uma pessoa. Você é um empresário. Você é a pessoa que produz conteúdo. O blog é uma ferramenta. E a gente descobriu isso com o passar do tempo. Não era no blog que a gente ia tirar o sustento. Porque muita gente fica achando que vai, ah, eu vou encher de AdSense e submarino e mercado livre e eu vou ganhar uma grana, né, de comissão e tal. E isso não vai sustentar o blog, porque isso é um detalhe que muita gente não pensa. Porque quando você é afiliado de um submarino, quando você é afiliado de um Google AdSense, você não está produzindo nada. Você está pegando carona no sucesso comercial de outra empresa. Que pode, da noite para o dia, mudar todas as regras do jogo. E você fica na mão. A gente, no início do site, a gente ganhou uma grana com o Google AdSense. A gente até falou, ó, milhares de dólares. Google AdSense é a parada, maluco. Virou um macacão de Fórmula 1, cara. E aí, de repente, o Google mudou todo o perfil de lidar com os anúncios. O IG, que é o nosso parceiro, mudou a forma de apresentar o conteúdo dos parceiros na home. Ou seja, a gente tinha menos cliques indo do IG para o Jovem Nerd. E aí, a nossa receita do Google AdSense caiu um terço do que era. Da noite para o dia. Entendeu? Então, a gente não podia confiar nisso. Não podia confiar que a gente ia ser pró-blogger dessa forma. Como é que esses caras vão parar aqui? Entendeu? Não é com o AdSense. É confiando no conteúdo. É sabendo que, pô, se a gente bota a Nerdcast sexta-feira, toda sexta-feira tem que ter. Porque o Anunciante vai confiar. Esse cara, toda sexta-feira, está lá. A audiência vai voltar. Se você vai num site que tem um podcast uma sexta, e na outra semana não tem, aí tem mais uma, aí tem mais duas semanas. O cara esquece. Porque passa... Só daqui a duas semanas. Quando é que eu vou lembrar? Passa duas semanas, três, esqueceu, já perdeu. Entendeu? Quando você cria o hábito, o que pra gente era o conteúdo diário, no site, nas notícias e o podcast toda semana, você cria audiência segmentada. O que vocês aprenderam a entrar no Jovem Nerd todo dia. Aí, toda sexta. Quem não espera a sexta-feira... Sexta-feira só começa quando o Nerdcast aparece. Muita gente fala isso pra gente, né? Quando a gente tirou férias agora no final do ano, teve gente falando, cara, hoje não é sexta-feira, hoje é quinta-feira dois. Porque não tem Nerdcast. Ticha engraçada. Mas isso tá no subconsciente da galera. E esses caras percebem isso. Bom, aí podemos falar de Nerdcast e embalar, né? A gente pode falar do case do Nerdcast do Anjos e Demônios. Sim, vamos lá. Quer falar sobre isso? Olá. Esse aqui é o Rogério Bonfim, da Virtualnet. A Virtualnet é uma agência que nos conheceu pelo mercado e chamou a gente pra trabalhar junto deles e acabamos virando mega parceiros. E juntos, esse ano, fizemos muitas ações. Muita coisa... E não é só comprar mídia no Jovem Nerd. A gente trabalhou com planejamento. O Rogério Bonfim tá aqui representando toda essa parte pra mostrar pra vocês como é que funciona o trabalho além do blog. Não é só no... Não é só no... Eu quero insistir nisso. Não é pro blogger, entendeu? São pessoas que usam o blog como ferramenta pra gerar conteúdo, até vender espaço de mídia, mas também pra trabalhar de outras formas. No caso, o Rogério, com planejamento de publicidade. Porra, ele fala pra caralho. Então, seguinte... Sem dúvida nenhuma, o trabalho deles é excepcional e a agência e o cliente... A gente sempre procurou coisas diferentes e usar o que o cliente tinha de melhor, que são os filmes, junto com os blogs. E a grande dificuldade era sempre... O que a gente vai fazer? Um post? Não? Vamos fazer alguma coisa? Foi quando a gente conseguiu fazer o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos com eles, que foi a promoção de Os E-Demônios, que foi um arg. Entenda uma coisa. A cabeça do blogueiro, ou a sua cabeça que você tem o blog, como no caso deles, tem uma forma de pensar e tem uma ligação com milhares de pessoas que entram no site de vocês. Então, se vocês... Hoje até eu estava brincando com eles, a gente estava vindo pra cá, eu mostrei pra eles um relatório que tem do NetRating News. falando sobre os mesmos usuários que acessam o site deles e o EBA, do Knuts. Eu não sei quem conhece aqui o EBA com BR, mas é um site que eu também gosto muito, acesso bastante. E só 0,4% das pessoas acessam o site deles e o EBA. E o EBA tem bastante usuário. Então, vocês, o mais importante, o que a agência conseguiu com eles foi buscar o que é que as pessoas gostam que fazem com que entrem milhares de pessoas no site, que façam comentários, que tenham... que conversem com eles. E isso foi o que aconteceu. Eles desenvolveram com a gente Anjos e Demônios, uma ação que, num primeiro momento, nós acreditávamos que era muito difícil. Tem um vídeo, eu não sei se... Eu tenho que citar com o vídeo aí. Tem um vídeo postado no videolog, videolog.org.br, www.com.br, barra, goodend. Tem um vídeo explicando toda a promoção. Tem toda a promoção, todas as fases da promoção. Foram seis semanas. Eles fizeram, escreveram tudo e mostraram para nós. A gente falou, é impossível alguém resolver isso. Não dá. Não, vocês não estão entendendo. É difícil. Tem uma das fases, se eu não me engano, a fase 3 ou 4, que é apenas uma sala que piscava a luz. E para solucionar essa fase, a pessoa tinha que entender o código morse colocado na luz que piscava. Eu falei, mas nem a pau que alguém vai conseguir fazer isso. E a gente falava, olha, o nosso público faz. Fácil. isso é mole. Tem que botar o código morse ao contrário para começar a ficar difícil. Bom, a gente colocou a primeira fase no ar. A primeira fase era só o logo da promoção que aparecia cinema grátis escrito em ambigrama que você lendo dos dois lados as duas palavras é uma palavra só. Então, aí está escrito cinema invertido grátis e isso estava nos posters em vários cinemas no Cinemark. Então, a pessoa para entrar na promoção tinha que desvendar o que estava escrito aí. O cliente achou que era muito difícil. A gente já teve quase 30 mil pessoas que desvendaram isso em menos de 30 segundos. aí a segunda fase era o vídeo. É essa hora que você falou o quê? Esse vídeo a gente ficou com um pouco de receio porque era um vídeo de uma pessoa pública importante com um discurso extremamente importante também mas graças a Deus o cliente aceitou a ideia e no meio desse vídeo em dois segundos aparecia uma palavra-chave e a pessoa tinha que achar para poder passar. Nem ele está conseguindo. Qual é a palavra? Qual é a palavra? É fácil essa. Bom, aí foi indo, foi indo a gente acabou cedendo as tentações e as fases foram ficando cada vez mais difíceis. e o número de usuários que participavam é natural você ter numa promoção como essa que tem um nível de dificuldade muito grande 100% que entra no começo aproximadamente 10% vai até o final. Não passa disso. Com eles esse 100% ficava muito próximo do 100% as três primeiras fases. A gente já falou bom vamos descer o pau na lenha vão dificultar de verdade e a gente aceitou tudo que eles falaram para nós. O número de usuários foi tão grande que não só os usuários nos convenceram mas eles também de fazer uma fase extra e essa fase era offline. Ela aconteceu aqui em São Paulo a gente colocou para no site via Twitter pool para poder responder as enquetes no Orkut quais eram as cidades que a gente deveria qual era a cidade que a gente deveria fazer uma ação e claro São Paulo ganhou esses caras em um dia um dia fizeram a fase com a gente offline inteira viraram a noite com a gente discutindo e etc mas eles compraram não só a ideia de como a gente ia divulgar o filme isso se passavam como anjos e demônios todos os códigos e tudo que Down Brown fala no filme mas comprar a ideia de envolver o público com a forma que o público de vocês ou com o público dele falava e isso deu extremamente certo então a fórmula como o Ottoni estava comentando o jovem estava comentando não existe nada de magia existe envolvimento conhecer o público que acessa o blog eles conhecem vocês muito sabe o que vocês gostam o que vocês não gostam essa promoção offline foi incrível porque ela foi resolvida em três dias um dia a gente fechou o que ia ser o segundo dia a gente conseguiu convencer o shopping da loucura que a gente ia fazer a gente fez no Santa Cruz Santa Cruz por causa anjos, demônios cruz, igreja foi bom e o mais louco são as coincidências que aconteceram ao longo da promoção mas isso dá mais uma palestra mas de verdade foi no Santa Cruz nós tivemos lá aproximadamente 500 pessoas nós tínhamos quatro padres um em cada andar entregando um pedaço de papel e as pessoas tinham que decifrar o que queria dizer aquilo elas tinham que encontrar uma pessoa que era o Dom José Simeona Dom José Simeona nada mais nada menos que é anjos e demônios é um anagrama de anjos e demônios então eles tinham que achar o dom então esses quatro papeizinhos juntos formavam onde que o dom estava o dom ele está aqui entre nós não sei aonde mas ele está aqui é um japonês nome dele é Naka ele é extremamente envergonhado tal trabalha na agência com a gente e o Naka ficou sentado no estacionamento como se ele fosse o guichê o cara do caixa só que o estacionamento aquele andar estava fechado e tinha a placa de um carro grudada e esse papelzinho falava estacionamento quarto piso o número da placa do carro bom a galera viajou foram quatro horas de quinhentas pessoas correndo o shopping tentando descobrir como era que onde estava o dom o que que ele escara como ele era porque não tinha foto dele não tinha nada e o dom está aí esse japonês estava sentado e as pessoas tinham que chegar em italiano e falar que eles estavam ali para liberar a fase 5 da promoção uma das coincidências que aconteceu aqui no Santa Cruz na verdade duas eu posso citar uma que eles não tinham como saber no quarto andar onde estava o Naka atrás dele na rua de trás tinha uma igreja com a cruz apontada exatamente para a porta de entrada do caixa mas é claro que a gente sabia foi tudo planejado o Google Earth só tira foto de cima ainda ainda não tem o street essa era a fase que a pessoa tinha que ler em código morse o que estava escrito para poder passar então quem sabe ler código morse está em código morse aí piscando e teria a resposta a outra coincidência é que tinha uma lan house no meio do corredor de um dos andares e a gente colocou uma webcam transmitindo então as outras pessoas de outras cidades que não podiam estar ali fisicamente estavam participando e decifrando os quatro enigmas então a fase 5 ela foi desenhada também em dois dias aqui tem um vídeo depois vocês podem olhar com calma mas ela é muito difícil ela é extremamente difícil a pessoa tinha que usar o Google Street View e andar literalmente por Roma e olhar os pedacinhos pequenininhos para identificar as respostas esses dois caras aqui acharam uma mulher vocês sabem que o Google por política de privacidade limpa qualquer imagem das pessoas no mapa para nas fotos para não ter nenhum problema tal essa mulher estava com a mão para cima sem mostrar o rosto parecendo que estava gritando vestida de preto e um ônibus passando em frente esses caras escrevem assim como que era a pergunta volta um minuto não lembro essa seta do êxtase de Santa Tereza indica o caminho mas corra senão vai perder o ônibus como a viúva e aí eles acharam uma imagem no circuito ali dentro de Roma que tinha a mulher com a mão para a cabeça vestida de preto parecendo uma viúva e o ônibus na frente e o ônibus o número do ônibus era o que desvendava a fase então seta do êxtase era uma coisa que tinha dentro dessa igreja não era? exatamente era o nome da igreja eu acho era o nome da igreja então eles de verdade para vocês olharem para eles entenderem como eles envolveram um anunciante desenvolveram algo que que integrasse totalmente com os usuários que acessam o o blog deles foi usando que eles sabem a última a última pergunta aqui que é essa inocêncio versus itamar juro por Deus eu olhava para esses dois e falava o que quer dizer isso? aí esses caras foram descobrir pesquisaram novamente dois dias essa foi essa última fase a mudança foram três de três a quatro dias a discussão e cada uma delas a gente discutia com o cliente ia voltava essa última pergunta eles descobriram que em Roma o consulado romano o consulado do Brasil em Roma era Inocêncio tinha morrido lá foi a casa onde o Papa Inocêncio morou sei lá 600 anos atrás 400 anos atrás e o Itamar também virou Embaixada do Brasil em Roma e o Itamar foi Embaixador do Brasil em Roma então Inocêncio versus Itamar era a dica para você achar esse lugar acabou em pizza porque ele tinha que achar a pizzaria que tinha em frente a porra da Embaixada e a pessoa tinha que escrever o nome da pizzaria que estava escrito no vidro então a gente falou imagina nunca vai resolver essas 5 vai demorar horas quanto tempo vocês acham ou melhor dias a gente tinha uma semana para acabar a promoção a gente tinha um regulamento o regulamento dizia quando ia acabar a promoção o nosso medo era que as pessoas não conseguissem resolver quanto tempo vocês acham que demorou para a pessoa que descobriu a resposta correta passar por essa fase com essa quantidade de enigmas 3 horas alguém mais 5 minutos não em média a mais rápida foram aquela primeira mas que era muito simples mesmo todas as outras em média eram 8 minutos mas essa última foram 11 horas e a comunidade no Orkut ela bombava porque cada um como as pessoas não tinham como saber se a fase tinha sido concluída ou não entrava alguém e falava consegui bom era um alvoroço teve gente que passou acordado mas foram 11 horas quer dizer eles dois conseguiram em 11 horas mobilizar mais de 11 mil pessoas nessa fase entrando imputando dado e testando para descobrir as respostas então se vocês puderem seguir um aprendizado deles no blog de vocês faça o que você mais sabe o que motiva os seus usuários a seguir vocês e essa é a receita que fez com que a gente não só investisse nessa ação mas a gente tem mais de 15 ações contabilizadas com eles e esse ano tem muito mais o legal do resultado final dessa ação do Anjos e Demônios é que na comunidade do Orkut o pessoal depois que acabou o jogo passou a combinar de ver o filme junto no cinema então a galera do Rio se juntou a galera de Recife a galera de São Paulo e que era o objetivo da ação em si era divulgar o filme na verdade e funcionou o que o anunciante queria? que a galera fosse ver o filme e isso foi um feedback final bem legal que a gente teve e que a gente nem esperava que acontecesse e aconteceu é muito legal quem participou ficou com a antena ligada em Anjos e Demônios então quando é quando aparecer Anjos e Demônios o cara o cara está participando porque ele não está só interagindo com o conteúdo ele está interagindo com as pessoas que estão lá dentro então essa que foi a grande sacada não vocês querem saber um rabo que eles têm? o Michael Jackson morreu começaram a mandar para eles e-mails façam um Nerdcast especial de Michael Jackson eles não não eles nem sabiam de nada aí o meu cliente a Sony lançou o filme do Michael Jackson aí a gente pôde patrocinar aí eles fizeram na época do lançamento do filme então essas coincidências é que fazem com que eles também tenham um sucesso gigantesco saber o timing e o momento de fazer as coisas é porque o timing e o momento é porque o Nerdcast é é assim um uma atração extremamente trabalhosa a gente leva 20 horas por episódio para ser produzido 20 horas de trabalho são quase 3 3 jornais de trabalho seguidas e a gente muitas vezes vira noite nisso então é uma parada trabalhosa porque a gente faz com carinho mas a gente sabia desde o início do Nerdcast o Nerdcast veio quando o Jovem Nerd já existia há 4 anos e a gente nessa época queria que esse hobby como todo mundo sonha queria que esse hobby rendesse alguma coisa porque a gente gostava de fazer mais ele do que o nosso trabalho cotidianos mas no Nerdcast especial a gente sabia que dava muito trabalho e que por isso ele deveria ser um trabalho remunerado porque a gente ou a gente se explode de trabalhar nisso ou a gente transforma ele numa profissão mesmo e a gente não tinha como fazer isso sem fazer um atrás do outro sem parar o Nerdcast só depois de 2 anos que foi ter o primeiro anunciante depois do primeiro anunciante só depois de 1 ano é que foi ter anunciantes constantes como esses aqui como vocês viram em 2009 então é uma coisa muito legal que a gente até gosta de dar o feedback para todo mundo que as vezes as pessoas perguntam pô as pessoas perguntam não o Nerdcast vocês estão se vendendo o Nerdcast vocês são mercenários o Nerdcast não é mais o mesmo não é mais o mesmo o Nerdcast mulher que acabou mas gente o trabalho ele tem que ser viabilizado o George Lucas não tem onde enfiar dinheiro mas se ele não tivesse tido um produtor alguém para pagar pelo episódio 1 ele não ia meter dinheiro no bolso dele infelizmente teve um produtor para pagar o Nerdcast era isso a gente passa 20 horas toda semana tem que valer a pena então quando o Nerdcast é patrocinado o que acontece o nosso diálogo com o cliente com a agência é sempre no sentido de servir o conteúdo ao anunciado e não é o cliente que decide e tem muita gente que acha que ah vocês fizeram esse Nerdcast porque o cliente é que vendeu essa pauta para vocês não é isso normalmente a gente não tem um contato direto com o cliente a gente tem um contato com uma agência que já trabalha com a gente como a virtual como a mídia digital como a como outras e eles vêm com a proposta por exemplo eles tinham uma campanha do governo federal para incentivar e para falar sobre café e aí a Riot veio para a gente e falou a gente precisa de um Nerdcast sobre café impossível Nerdcast eu vou fazer um programa inteiro uma hora falando de café café é bom mas tem café que é ruim tem café sem leite agora tem o Nespresso que eu quero uma máquina então está maluco do Nespresso agora aí a gente começou a pensar o que a gente pode fazer para casar com essa necessidade do cliente e ter um conteúdo relevante para o nosso público sem ser uma prata gratuita aí pensamos no Nerdcast de história do Brasil café está envolvida na história do país desde sempre e tal e fizemos o programa sobre história do Brasil período de império imperial e nasceu Pedrinho mão de martelo e foi um programa que a galera adorou o cliente adorou e a gente não ficou falando café café o tempo inteiro a gente citou café no momento do programa falou do cliente claro mas foi um conteúdo totalmente relevante do que ele queria que era trazer o café à tona de alguma forma exato teve um Nerdcast que foi mega polêmico que foi o de motos que foi uma campanha da Johnson & Johnson que ia só achar uma Harley a gente falou pô cara que maneiro os caras iam só achar uma Harley irado alguém vai ganhar uma Harley por que não porque eles queriam fazer o Nerdcast sobre sexo é a camisinha que era a patrocinadora da parada melhor não né não né ia ser demais a música aí a gente tentou até sobre sexo nerd um programa mudo será a gente tentou encaixar eles no programa de dia dos namorados eu falei eu queria fazer um programa sobre KY que ia ser engraçado ia ser o máximo da escoltidão cara mas aí eles não quiseram pegar o dos namorados aí o que acontece azar o deles que foi um dos melhores programas que já fez foi um dos melhores e aí ele tinha muito tempo essa ideia de fazer um Nerdcast sobre moto foi do motoclube sem ter moto tinha aquelas histórias e tal aí o que aconteceu ele falou vamos fazer já que vocês vão se chamar Harley vamos fazer sobre motos é claro a gente já quer fazer muito tempo aí o que acontece quando a galera não gostou muita gente tem gente que gostou mas tem muita gente que não gostou de quem foi a culpa do anunciante do anunciante e não é a gente que escolheu e aí chamaram a gente de mercenário venderam a pauta vocês fizeram isso não acontece em hipótese alguma o cliente escolhe a nossa pauta a gente decide a pauta sempre sendo relevante para o público e sendo relevante com o conteúdo que o cara quer a gente já recusou o anunciante porque não tinha como fazer porque o cara queria a gente olha não tem como não tem como falar disso de uma forma natural no nosso site mas teve um exemplo recente abre aí que foi o livreiro a agência mídia digital apareceu para a gente falou quero fazer uma campanha para o site livreiro para levar novos usuários para a comunidade explicou o que era o livreiro a gente não conhecia a gente conhecia o Scooby achou o livreiro bem legal usou e falou vamos fazer mas só tem um nerdcast que a gente pode fazer para isso token um nerdcast para todos dominar e era um nerdcast que era um pavor nosso desde o início que ia ser extremamente trabalhoso por ser um tema que todo mundo adora nós inclusive a gente recebe pedidos para a nerdcast de token desde o primeiro episódio cadê o nerdcast que são os anéis cadê o nerdcast que sempre vamos fazer fez Hobbit fez Silmarillion foi né porque tomou o que a gente sabia aqui porque tinha livro tinha filme e tem milhões de detalhes aí a gente falou olha a gente faz uma ação faz um nerdcast aí a gente também chutou o balde faz uma parada especial três programas em duas semanas só sobre o Senhor dos Anéis presente de Natal a gente nem ia ter nerdcast dia 25 a gente só ia a gente ia tirar férias não ia ter nerdcast nem no Natal nem no Ano Novo a gente só ia voltar dia 8 a gente faz o nerdcast para o dia 25 para dar um vai ser um presente do livreiro para os nerds porque o que o livreiro queria ele queria até o fim do ano até o final de 2009 aumentar 4 mil cadastros na sua base de dados falou pô então contratou a mídia digital para eles isso na campanha toda né todos os planos em blogs em mídias sociais mas eu e o nerdcast tinham que fazer no total 4 mil e o que o nerdcast conseguiu só o nerdcast conseguiu 4.700 cadastros no livreiro no livreiro na comunidade Jovem Nerd foram criados 101 tópicos ativos ativos com 1.182 respostas a um evento que foi a a noite de atômago da Batada Apocalipse se eu não me engano e o que aconteceu a repercussão depois de 13 minutos do nerdcast no ar já tinham 57 membros da comunidade em 3 horas eram 692 membros aqui são alguns alguns comentários sobre o nerdcast e tal tudo que a galera estava esperando foi uma um dos maiores comentários do twitter da parada foram mais de mil tweets sobre o nerdcast leva impacto aproximadamente a 200 mil pessoas aqui alguns tweets de exemplos não dá pra ler aqui whatever aqui um tweet esse tweet ele meio que traduz o que aconteceu era um episódio esperadíssimo do nerdcast e uniu com algo que era de interesse do nerd então o que aconteceu o anunciante foi o anúncio do Jovem Nerd é um anúncio de nicho ele tem que é incursão cirúrgica é uma maioria dos blogs na verdade é uma maioria dos blogs fala com um público específico não fala com uma parada generalizada então quando um cliente quer anunciar num blog ele quer acertar em cheio aquele nicho não quer atirar não quer pulverizar essa que é a diferença quando o cliente falou quero falar com leitores a gente falou é o nosso público nosso público adora ler pede pra gente fazer nerdcast de livros sempre o produto que nós mais vendemos no submarino através de de comissão daquele programa são livros assim disparado em cima de DVD em cima de tudo o que mais vende é livro então a gente falou olha vocês vão acertar na mosca a gente garante é garantido a gente teve o case do submarino que a gente chamou a galera pra comprar o a promoção do token do senhor Zanés submarino hobbit do senhor Zanés e a gente através do nosso link patrocinado vendeu mais de mil kits desse submarino ganhou sei lá 50 mil reais com a gente a gente ganhou uma comissãozinha disso mas isso provou o quanto a galera gostava de ler o quanto o nosso público se importava com a leitura e pro livreiro isso foi importante ah esses caras vão funcionar vai dar mais certo e vai ser mais barato pra mim anunciar nesse cara e eu vou ter mais retorno do que botar um super banner na home do UOL por exemplo então foi exatamente isso que aconteceu em 5 horas a comunidade do Jovem Nerd se tornou a primeira comunidade a ter mil membros no livreiro foram 11 mil 700 e caralhadas cliques nessa promoção porque a gente a gente fez não só não só existia o o anúncio do livreiro vá conhecer o livreiro como tinha promoção exato a gente ah vou fazer a promoção se achar os livros do Tolkien pra quem participar da comunidade e aí faz com que as pessoas queiram entrar na comunidade e não só por entrar não a comunidade ficou ativa isso foi legal ah oi seu eu estou mal me ouvindo quase nada é ali está muito alto vocês estão ouvindo a gente direito? alô a minha pergunta é vocês estão se ouvindo? não estão ouvindo direito esse vazamento de som não pode aumentar um pouquinho? bom tentarei falar o mais alto possível não esquece 192A foi o segundo mais comentado da história de jovem energia 402 comentários no total dos programas foram 3 partes né 148 comentários opa passei demais então o que aconteceu pra eles foi um mega case pô os caras só aquele só aquele site dentre todos os sites que a gente fez campanha pô só aquele já conseguiu trazer o público pra gente isso mostra o que? o Jovem Nerd não é qualquer anúncio que foi só no Jovem Nerd e não é assim que a gente a gente já refusou muito anunciante muito vocês veem ah o Jovem Nerd são macacões de Fórmula 1 o que estaria se a gente não ligasse pra relevância da publicidade no nosso site a gente liga mesmo porque se a gente conseguir colocar qualquer coisa acabou a credibilidade da gente teve uma empresa de MP3 players que falou assim olha quero anunciar meu produto em vocês aqui está o MP3 player usa aí pra testar vê como é que é aí a gente ligou pro cara e falou assim olha eu entrei na máquina fotográfica e eu não consigo sair e eu não consigo desligar esse MP3 player é uma merda a gente não pode anunciar ele no Jovem Nerd nunca a gente tem que ser sincero com os caras mas foi legal porque a partir disso ele reconheceu ele sabia que o produto dele era uma merda e ele passou ele nos contratou não pra fazer mídia mas como consultores da empresa então a gente trabalhou durante seis meses lá só passando feedback de produto eles mudaram completamente a linha deles agora estou até botando o quiosque em shopping com uma linha completamente diferente baseada nas nossas experiências e no que a gente conhece do público e do que a gente sabe que as pessoas que usam o tocador esperam então foi assim a gente não teve a gente recusou em primeiro momento anunciar a gente podia ter falado bota um super banner aí pra tudo certo isso aqui é uma sacanagem o cara vai clicar comprar aquela bosta e recusamos mas tivemos retorno de outra forma sabe então às vezes recusar o anunciante porque ele não casa perfeitamente com o seu site nesse caso até casava era um tocador no MP3 mas não casava porque o produto não tinha qualidade aceitável era uma bosta sabe então até isso vale a pena às vezes você ter esse critério porque é a sua empresa o seu blog é a sua empresa no nosso caso é uma empresa mesmo constituída e tal mas você não precisa ter uma pessoa jurídica pra considerar o blog a sua empresa o seu filho e ter um zelo com ele especial é importante isso mais uma vez isso é o contrário do pro blog isso não é pro blog isso é você agindo com o seu blog como ferramenta você descobrindo outras oportunidades que a princípio não existiriam ou através do meu blog o cara quis anunciar de repente ele descobriu que a gente sabe disso o Bonfim descobriu que a gente gostava de planejar a Argue fazer enigmas essas coisas e porra vem aqui planejar as minhas ações entendeu a gente não anunciou no Jovem Nerd que a gente está planejando o Argue aos demônios depois ele compromete com a gente também ah anuncia aí no Nerdcast a promoção é outro trabalho entendeu então foi isso foi uma foi algo que a gente notou que era essencial para a nossa sobrevivência não pode contar com o blog a gente tinha que contar com a gente e com as oportunidades que o blog ia ia gerar a loja Net Store só existiu porque a gente soube ouvir e detectar uma oportunidade faz uma camisa aí cara quero comprar uma camisa faz uma camisa com o Nerdinho legal vamos fazer uma camisa mas o que a gente vai fazer fazer uma camisa e botar no mercado livre para o cara vender eu sei lá fazer um mini site botar um pag seguro qualquer coisa assim vamos estudar e-commerce eu acho que a gente pode fazer a coisa mais profissional aí a gente vende mais de uma camisa quem sabe vende duas três a gente passou um ano estudando e-commerce até abrir a Net Store foi um ano cara que o nego falava cadê a camisa cadê a camisa aí a gente ia na Jedi Call levava camisa a gente a nossa primeira a nossa primeira leva de camisas do Nerdinho eram cem camisas que a gente pediu hoje a gente pede milhares a gente pediu cem camisas tirei dinheiro do meu décimo terceiro ele tirou dinheiro dele também da carteira que eu já tinha do maço de dinheiro gigante eu ando sempre no bolso décimo terceiro eu queria comprar uma placa de vídeo nova pra jogar no computador não, não vamos então é a hora da porra da camisa que a gente estava a gente demorou pra investir a gente, ah eu tô sem dinheiro tô sem dinheiro tá foda e tal não, agora tá na hora ou a gente cresce ou a gente não é nada pegamos o dinheiro e investimos lá cem camisas fomos na Jedi Call caraca todo mundo tá pedindo há mó tempão vai ser um sucesso incrível inacreditável vendemos 12 camisas a gente pôr tá caro 30 reais tá caro era 29,90 29,90 isso é porque a gente pediu a melhor malha que eles tinham aí tinha 15 reais tinha gente vendendo 15 reais o pano de chão com estampa que era uma camisa transparente de vereador que nego vendia lá a gente, não cara essa camisa aqui é pra durar e era mesmo era o que a gente queria eu quando compro uma camisa nerd eu quero que dure então eu quero que o cara que compre na minha loja tenha uma camisa que dure então a gente, ó quero 30 fio penteado melhor estampa melhor parada e aí começamos a vender as camisas e aí fomos na agenda com São Paulo a gente, ah agora vamos agora vai bombar vai bombar então vamos pedir mais duas camisas a gente levou três camisas três modelos três modelos três camisas esgotou em um minuto impressionante a gente levou três modelos de camisas Fabian Wu foi um dos primeiros a comprar foi não me deu carona mas comprou a camisa mas aí o que acontece vendemos sessenta camisas ó já foi alguma coisa já foi né alguma coisa mas a gente não por que que e as pessoas vende no site por que que não vende no site ah a gente tem que estudar como é que é como é que eu faço um boleto funcionar como é que eu gero um boleto eu não entendia eu ia no banco aí o banco falava assim olha você tem que pagar uma taxa de quatro e noventa por boleto como é quatro e noventa com isso o cara que paga dois e setenta aliás mas qual é o volume de venda de vocês ah não sei sessenta eu não sabia gente não sabia a gente não tinha cara aliás então já que você não tem volume é quatro e noventa no Brasil começar do zero é difícil ninguém te dá a mão não existe programa governo não vamos subsidiar as pequenas empresas não se você tem pouco volume tu vai pagar mais cara no boleto se você quer alugar um escritório e você não tem seis meses de empresa você não pode você quer fazer um contrato com os correios para enviar encomendas mais baratas até para o frete baratear para a galera ah não pode você é muito novo é difícil cara e a gente passou por tudo isso e a Nessort foi aos trancos e barrancos crescendo mas a gente aprendeu literalmente uma porrada não foi? foi isso tudo mais uma vez começou com um cara falando faz uma camisa aí eu quero comprar ouvindo oportunidades descobrindo que o blog poderia ser algo mais entendeu? mesmo assim a gente não viajou na mané agora o meu sonho está concretizado vou largar demorou cara até eu eu que trabalhava no batente lá esse cara foi empreendado a minha inteira eu estava lá no batente no cartão todo dia e todo santo dia eu falava porra eu odeio eu era o cara que I hate my job sabe the office eu odeio vir aqui todo dia todo dia todo santo dia taxi driver é foda sabe um dia igual o outro foda e tal passava no corredor comecei a me tornar um péssimo funcionário andava descalço na empresa é foda-se mas sabe eu tinha noção que eu tinha que trabalhar não dava não dava pra viver do sonho as vezes você quer pular e voar mas a asa não está pronta ainda e aí você cai o que é que você está rindo? oi? fala aí qual é a metáfora? não, eu não sei de nada galinha não voa nem balog nem balog olha o que aconteceu a gente foi contratando isso aconteceu quando a gente por estar no mercado há muito tempo olha aqueles anos todos todos aqueles anos o IG tinha uma ferramenta chamada IG Shopping que era uma ferramenta de comparação de preço que nem busca pé etc e eles tinham um blog e aí eles falaram olha eu queria um editor pra esse blog cadê o Nick Ellis? tá aí o Nick Ellis? então aí a gente puxou o tapete do Nick Ellis lá ele fazia a gente falou o Nick Ellis sabe nada de tecnologia deixa a gente pegar a gente vai levar barato não, mas aí o Nick saiu aí chamaram a gente e aí pô fecharam o contrato pô vocês vão ser editores e vão ganhar um dinheirinho aí por mês será que é agora? é agora? é agora? quantas horas de trabalho minhas no escritório onde eu trabalhava valem e quantas horas de trabalho minhas no Jovem Nerd valem? será que se eu trocar essas horas por essas eu vou crescer mais rápido aqui? será que tá na hora? será que esse contrato cobre o suficiente pra gente arriscar? e aí a gente arriscou né? é e deu certo eu arriscou pra você eu tava lá mas o que aconteceu? eu tinha meus investimentos meus imóveis eu tava tranquilo tá no show, cara foram muitos e muitos anos isso aconteceu em 2008 o blog existe desde 2002 entendeu? é muito tempo então quem tá começando com o blog quem tem vontade quem gosta de fazer o que faz lembre-se disso é preciso perseverança é preciso ter chão ter currículo ter carreira ter coisas atrás de você pro cara entender oh esse cara tá há muitos anos nisso acho que ele é sério acho que eu é porque um dos problemas do blog na visão do anunciante é a falta de confiança porque você pode ter um blog hoje e amanhã ele sumir ele deixar de existir ele simplesmente sair do ar e aí a campanha que o cara botou lá o investimento que o cara fez às vezes ele faz um planejamento com aquele blog então você existir ter conteúdo ser regular ser freio regular no sentido de regularidade não ser ruim não vai adiantar nada mas você tá isso gera confiança no anunciante gera confiança no cara que vai investir em você essa é a diferença é isso que ele tá querendo dizer que não basta só você ter um blog e dar um boom o Jovem Nerd nunca teve boom nosso gráfico nunca deu um salto não a gente sempre teve um gráfico ascendente constante poucas vezes tem um pico de nada MTV agora teve um saltinho mas ele recua e aí volta o crescimento constante dele porque a propaganda não é na revista não é no jornal é boca a boca é você que gostou e falou pro teu amigo ouvir o Nerdcast acessar o blog é o cara que às vezes entra até como paraquedista pelo Jovem Nerd News mas pô que legal esse conteúdo me interessa e fica por lá então essa é a diferença você mandar olha tem um blog vamos trocar link isso não vai fazer diferença pra você todo mundo sabe disso faz diferença o seu conteúdo ter relevância e ser regular estar lá sempre por exemplo isso é audiência segmentada e leal ninguém é fogo de palha no Jovem Nerd ninguém viu um mega saiu uma matéria que bombou no Google e aí todo mundo clica e vai embora vocês não são fogo de palha vocês estão aqui porque vocês gostam vocês gostam vocês gostam o bom fim é uma coisa que até uma vez a gente conversou que eu agradeci muito a sua confiança na gente e eu acho legal você dar o depoimento da sua parte que tem uma agência e saber diferenciar a porquê que esse cara é legal de trabalhar e isso não é o que que fez você acreditar na gente de fato bom acho que o alô oi o comprometimento o comprometimento o comprometimento deles em resolver a as dúvidas oi agora sim então acho que o comprometimento é o número um eles não tem uma vida fácil a a experiência de trabalhar com agência com eles eles são extremamente profissionais entregaram as coisas no tempo a dificuldade cliente agência é muito difícil o cliente sabe que vai ter um produto que ele vai lançar daqui um ano mas faltando 15 dias ele fala acho que eu vou querer fazer alguma coisa diferente a gente claro faz um planejamento de longo prazo já com eles e o o importante de novo é saber que esses caras amam o que fazem e a diferença está aí eles cada coisinha que tem dentro do site hoje deles é motivo de proposta que a gente discute de ser desenvolvida e não dentro do site deles apenas nós estamos participando de uma concorrência agora claro que eu não posso abrir quem é o cliente nem nada nem a ideia mas esses caras estão nos ajudando a ganhar concorrência se não fosse eles a a nossa proposta um pedaço provavelmente não teria a experiência que eles têm e quando eles olham pra nós com o desafio de olha a gente está querendo fazer tal coisa o que que vocês acham eles devolvem pra nós uma lição que parece que o cara recebeu o briefing há um ano atrás e passou um ano estudando a diferença eu acho que o envolvimento que vocês tem que ter com o blog de vocês é o envolvimento que eles têm tudo tudo que vocês veem no site do Nerdcast até a zona de spoiler são coisas muito bem pensadas eles quebram a cabeça quebram a cara também mas em primeiro lugar até antes de respeitar a agência e o cliente eles respeitam muito os usuários quem acessa o site deles conversa com eles não conversa com a gente agência ou anunciante o anunciante ele muito mais busca o caminho que eles descobriram de conversar com os usuários pra que a gente possa fazer divulgação hoje mensalmente é quase um milhão de usuários únicos no site não é isso? é mensalmente acho que é 700 500 700 800 800 mil usuários únicos claro que na sexta-feira no Nerdcast o número de usuários é bem grande mas as ações que a gente tem feito com eles sejam elas promocionais sejam elas apenas um um tweet de alguma ação um pouco mais bem elaborada que a gente vai fazer seja o que for o salto que dá quando eles colocam a mão deles e eles colocam do jeito que eles querem não é a gente que fala eu quero assim eu quero assar do dão eles entendem o problema e desenvolvem em cima disso e isso muitas vezes fora do site a gente hoje tem feito coisas com eles para vários clientes que não envolvem o jovennerd.com.br envolve a cabeça deles então a confiança eu acho que é o principal graças a eles a gente diariamente ganha mais respeito com os clientes e consegue prospectar novos por causa deles e eu acho que muitos de vocês tem essa possibilidade também a batalha da vulgarise revelou o do espor o que aconteceu vamos falar rapidamente convidar o do espor a ter a palavra sobre este case que é o maior sucesso da netstore o case que fez eu e a Zagal decidimos criar um selo chamado netbooks com o eduardo espor como nosso primeiro autor para convidar outros autores mas mais uma vez isso foi feeling coisa de ouvir e começou com o camalhaço em A4 do livro do livro desse cara que a gente leu e achou que era bom demais para ser uma porra de um A4 encadernado isso antes da minha história existia até antes talvez fala mais fala perto no caso do alô alô foi não acho que no caso o Dave leu antes talvez do Nerdcast existir é foi isso é fala um pouco rapidamente como é que foi a ideia de criar o livro e quais eram suas esperanças o que você depositou de esperança do livro ser alguma coisa no início não, mas só para você explicar um pouquinho do livro para estabelecer tudo é porque acho que muitos de vocês conhecem que devem ter ouvido o Nerdcast 80 da Batalha do Apocalipse então acho que eu vou estar repetindo muita coisa aqui assim eu sempre trabalhei com jornalismo online eu sou jornalista e eu trabalhava na Star Media alguém lembra da Star Media os primeiros portais latino-americanos de internet já na época do do boom da internet né é a Star Media acabou todo mundo ficou desempregado e eu fiquei dois anos desempregado e aí eu resolvi usar esse tempo que eu estava desempregado para alguma coisa útil é assim é conhecei um cara que tem problema com o TED e tal eu acabei usando esse tempo né então esses dois anos foi interessante que quando você usa o teu tempo ocioso para fazer uma coisa que você gosta e faz legal você consegue bom no final dos dois anos eu acabei o livro né voltei a ser empregado de novo foi incrível parece que eu acabei escrever o livro e aí recebi um propósito de trabalho né é bom eu resolvi fazer um eu imprimi vários livros na EA4 tem para alguns amigos meus é verem é dizerem que acho e tal é muito importante vocês criam alguma coisa importante opinião dos outros também acima de tudo né na época não existia acho que já existia Jovem Nerd nem existia Nerdcast o Dave Azaghal né pegou o livro gostou muito tal muita gente gostou também e aquilo ficou durante um tempo parado né é depois eu imprimi alguns exemplares é numa gráfica que tem no Rio que é imprime exemplares em tantas quantidades acho que eu tinha imprimido impresso 30 30 exemplares esses 33 eu deixei para um concurso que estava rolando lá e se você ganhasse esse concurso você ganhava 100 livros grátis você ganhava 100 livros em uma noite de autógrafos uma tarde de autógrafos na Bienal do Rio de 2007 eu não tinha a menor esperança de ganhar eu achava que o livro era uma coisa sei lá uma viagem completa é uma viagem mesmo mas eu não tinha a menor esperança né mas acabei ganhando esse concurso ganhei 100 exemplares na Bienal a gente fez uma tarde de autógrafos vendemos alguns livros e aí quando eu ganhei esse 100 eu falei falei para eles não uma semana antes eles tinham me falado a gente tem que vender o seu livro na MedStore que vai abrir e eu falei eu não tenho livro para vender cada livro custava 60 reais para ser produzido cada livro nesse sistema de produzir poucos exemplares então a gente conseguiu eu na verdade ganhei esses 100 livros então a gente teve custo zero nessa primeira tiragem vamos colocar assim né e foi justamente nessa época que a gente fez o Nerdcast 80 da Batalha do Apocalipse e colocamos os 70 tinha vendido 30 na Bienal é certo? na matemática você deu 70 livros para a NetStore vender vendemos 30 na Bienal e tínhamos souberto 70 então vamos com isso mesmo vendemos aqui no Rio a gente vendeu dois camisas acho que vai sair alguns exemplares de livros devem sair mais uns 30 a gente fez o Nerdcast é mas aí qual era o desafio assim como é que a gente vai empurrar isso goela abaixo das pessoas ninguém conhece pode fazer o Nerdcast só para trás do Apocalipse ninguém leu o que vai adiantar aí não peraí tem uma saída vamos falar sobre o tema ah você fala sobre antes demônios Bíblia Apocalipse vamos falar sobre isso e a gente dá uma uma empurrada assim ó por acaso gente tem o livro Matando Apocalipse do Eduardo Spohr etc acho que é legal compra aí tá na NetStore em 4, 5 horas vendeu esses 70 livros acabou e a gente puta que pariu 70 livros rapaz a gente achou cara o máximo dos máximos estamos prontos para a revista veja maluco Nerdcast vende 70 livros em 4 horas eu voltei lá na editora na editora não nessa gráfica uma gráfica que tem no Rio chamado fábrica de livros do Senai para fazer mais livros e aí foi que eu vi que cada livro custava 60 reais então quer dizer não tinha como a gente arcar com isso então a gente resolveu fazer uma tiragem muito maior para uma gráfica profissional então vamos para uma gráfica a gente primeiro orçou em São Lourenço caríssimo cara que maluca aí depois a gente achou achamos a gráfica em São Paulo beleza vamos lá vamos rodar quantos livros a gente a gente vendeu 70 vamos arriscar 500 né metemos no bolso aí era uma grana né a gente não tinha capital sobrando é uma grana cara fazer 500 livros cara é caro é muito caro aí vamos fazer 500 vai que vamos fazer 500 vai que né vende rápido e a gente recupera a grana e aí depois a gente faz mais exato aí beleza aí fizemos aí na pré-venda em duas semanas de pré-venda a gente vendeu metade 250 a gente puta isso é um sucesso isso é revista revista está dinheiro 250 livros meu irmão porque era uma coisa inédita cara é um autor sem editora era a gente os moleques vendendo livro o moleque é ele né cara porra nós somos editoras a gente era em barba na época nós somos uns caras que tem um blog e tinha acabado de abrir a netstorm abriu com uma semana com uma semana de camisa né e aí depois entrou o livro a gente caraca beleza 500 e aí depois levou alguns meses e aí esgotou é dois meses por aí aí foi aos pouquinhos as pessoas ouviam o netcast é a parada do long tail da internet aí entra o termo publicitário chamado long tail porque o cara que anuncia na sexta-feira agora no nerdcast que não tem anunciante inclusive se alguém quiser patrocinar ele está aberto ainda ainda dá tempo a gente vai gravar leitura de e-mails aqui ao vivo então dá tempo de ser ele ele está anunciando nesse programa na sexta-feira mas o programa assim como um post num blog está na internet enquanto o blog estiver no ar enquanto ele estiver existindo então durante o período que a gente que esgotou a primeira tiragem da batalha do apocalipse até o período que a gente resolveu fazer agora no passado no final de 2009 a segunda tiragem o livro a gente continua recebendo e-mails e avise-me no site de pessoas que tinham acabado de ouvir o netcast 82 exato porque caraca eu acabei de ouvir preciso comprar esse livro de qualquer maneira a gente foi interessante que a gente teve algumas propostas de leitura mas eu não sei se vocês estão a par mas o que acontece no Brasil a porcentagem que se paga de leitura é muito pequena aqui no Brasil uma coisa muito ínfima então a gente resolveu e a gente viu depois de dois então a gente resolveu esperar ver se a gente chegou algumas boas propostas e depois de esse tempo que a gente ficou sem publicar o livro a gente abriu a nossa caixa de e-mail a gente monitorava a nossa caixa de e-mail a gente descobriu que a gente tinha 8 mil pedidos de livro então a gente pensou assim por que a gente vai dar esse livro para uma editora se a gente pode vender a editora tem muitos na verdade a editora nem é uma coisa eles não são nem os vilões mas é importante entender que existem muitos intermediários você tem a editora primeiro depois você tem a distribuidora depois você tem a livraria todos querem comer pelo menos 50% de cebola então assim a gente tinha pedido para 8 mil livros e a gente pensou por que a gente vai colocar direto isso na mão de uma editora se a gente tem uma loja e a gente pode vender para o nosso público e foi por isso que a gente resolveu fazer essa segunda tiragem de 2009 eu abro um parênteses voltando no Longtail descobriu mostrando como a gente descobriu um outro poder do podcast porque se eu anuncio agora no Jornal Nacional no faço o meu anúncio caraca milhões de pessoas veem espetacular e se perde no tempo acabou que quer mais 30 segundos paga aí mais um milhão agora no podcast um ano depois um ano e meio depois nego olha eu ouvi agora e eu quero comprar o livro agora para mim é novidade é a cauda longa está no ar ainda o Nerdcast o cara baixa então o que aconteceu o nego foi acumulando 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 e a gente falou bom agora não vale a pena a gente vender porque ele realmente conseguiu abertura com as editoras depois desse case de 570 livros vendidos ah então o pessoal está avaliando o livro dele daqui a pouco eles vão estar vendendo a gente não vai ter como competir com o preço de uma editora então deixa pra lá a pessoa se a gente manda fazer mais 500 livros e aí ele fecha o contrato com a editora e a gente não pode mais vender e encalha tudo o que eu vou fazer fazer uma fogueira gigante de batalha apocalipse aí ele deixou aí de repente Eduardo descobriu assim olha eu conversei com a editora e parece que não existe exclusividade no no contrato se eu quiser eu posso continuar vendendo de forma independente a gente opa então outro meu pedido ligamos pra porque além disso mesmo que o livro dele fosse aprovado a editora chegasse e falasse vamos fazer seu livro até esse livro estar disponível na loja demora sei lá quatro meses porque tem processo de revisão da revisão de não sei o que lá e manda pra não sei aonde então a gente teria um período hábil de trabalhar e vender o livro antes que ele chegasse numa loja num caso de uma editora topar então a gente falou então vamos fazer logo a gente orçou várias situações 500 livros 1.000 livros 2.000 livros 5.000 livros e o melhor custo benefício era 2.000 livros até pelo espaço porque 2.000 livros é livro pra cacete a gente queria fazer 4.000 pra contrabalancear os 8.000 pedidos exato a gente falou pô calma então vamos com calma fazer 2 e ver o que vai acontecer então fizemos 2.000 livros e a gente até brincou aqui 2.000 livros é igual a 333 pacotes cada um com 6 1.600 quilos uma tonelada mais de uma tonelada e meia de livros vai cair o prédio no estoque da netstore que é igual era né era igual a nossa sala de estar 2.000 livros 1.600 quilos isso é o mesmo que um vectra com um tanque cheio na sala de casa isso é a mesma coisa que 320 mil jujubas na sala de estar a gente tem que vender essa porra rápido é porque atravanca tudo né cara ah inseriu o vídeo peraí desculpe gente não deu pra inserir o vídeo no powerpoint olha só eu vou botar ele agora não aguento então a gente resolveu fazer 2.000 livros aí eu peguei a imagem da capa da primeira tiragem e fui adaptar pra nova versão que a gente ia fazer com orelha pra deixar o livro mais encorpado com uma cara melhor quando eu abri no Adobe Audition a imagem na tela que tinha que ser assim ela era desse tamaninho cara ela tinha a resolução de web de 72 dpi e o pior é que eu tinha comprado essa imagem então quando ele fez quando ele ganhou o concurso e decidiu fazer o 100 livros o imprimir o 100 livros ele viu uma imagem de um artista alemão falou ó maneiro essa imagem tem a ver com o meu livro comprou a imagem do cara isso é interessante que é uma coisa ligada à globalização da internet eu vi uma imagem num site da internet descobri o site do cara coloquei no Google o nome dele descobri o site dele de portfólio descobri o e-mail ele é um alemão entrei em contato com ele paguei através do banco do meu pai da Coreia e aí consegui assim uma coisa que seria quase impossível né se você visse um cara que nunca vi na vida né interessante isso é um barato interessante de colocar aí pô vamos fazer esses dois livros vamos fazer parada mais profissional agora né estamos aprendendo junto aí entramos em contato com o alemão ele não tinha uma versão maior com mais resolução então era 70 dpi era um negócio assim não dava pra e a gente queria lançar o livro pra ontem fudeu não temos imagem Harold socorro que é o cara que faz ilustrações fez nanó que fez aqueles personagens do nerdcast aí toca de fazer brainstorm pra chegar numa capa que o autor exigente queria aí passou-se um período enorme quase um mês até que a gente conseguiu definir os personagens e a capa e aí fizemos a capa nova do livro vai falar que eu fui chato pra caramba coitado do Harold Android a gente tem gente que era o filho dele né tinha que ser chato aí chegamos numa capa que a gente achou satisfatória e aí mandamos pra gráfica e mandamos fazer dois mil livros é o livro não porque eles falaram assim se a gente vai fazer uma segunda uma segunda uma nova edição uma nova tiragem na primeira edição continua sendo a primeira edição é a gente aprendeu uma coisa com o Jorge Lucas você lança primeiro um livro um livro básico e depois lança os DVDs com todos os extras como foi feito o Seus Anéis então a gente fala olha vai ter gente que vai comprar por causa da capa nova mas a gente não pode deixar só a capa nova vamos fazer outras coisas bacanas o que eu fiz também aí eu entrei na parte de texto foi muito legal que eu revisitei o universo eu criei uma linha do tempo uma mitologia apêndices que o Azaghal achava que era muito difícil entender alguns conceitos do livro então a gente fez uma espécie de apêndice bem estilo Senhorilha e a gente colocou o meu produto praticamente novo então teve muita gente que também comprou com o objetivo de ter um produto novo e totalmente profissional se vocês puderem ver o livro a primeira tiragem e a segunda vocês vão ver que tem orelha agora que é outra coisa que ajudou muito a parte gráfica também a gente pensou o que a gente vai fazer para estimular as vendas a primeira vez a gente fez o netcast a gente não pode fazer de novo o netcast é forçado as pessoas já ouviram o netcast aliás ouvem até hoje então vamos fazer um hot site bonitinho vamos fazer um livro em 3D virando Eduardo vamos fazer uns teasers chama os dubladores nossos amigos chama o Guilherme Briggs chama a galera a Fernanda Fernandes aí o Eduardo fez um roteirinho vamos fazer três teasers em áudio que a gente toca no netcast e fazer uma pegada diferente em vez de falar do tema agora a gente já pode fazer propaganda do livro tem tanta gente pedindo então vamos atender essas expectativas então o hot site os teasers foram uma nova forma de aquecer pô a gente tem dois mil livros tem 320 mil balas juquinhas de jupas em casa tem que vender rápido isso vamos fazer uma pré-venda para vender rápido e aí pronto entrou em pré-venda o livro na Nestor e a gente metendo bala nos teasers metendo bala no hot site propaganda massiva propaganda massiva mas cara não é só marketing agressivo porque uma vez eu ouvi o cara falando assim será que o livro é bom mesmo ou é só marketing agressivo de jovem nerd não a gente considera de paixão mesmo o livro é bom cara quem leu o livro batalha do bocalipse aqui é bom a galera que leu achou bom a gente também achou então teve um cara que leu sete vezes sete vezes sete livros e ele leu cada um deles eu não sei foi aqui com a pessoa não foi a gente caramba comprou seis não foi seis o que aconteceu vamos fazer uma pré-venda de um mês porque se as compras forem acontecerem com muita rapidez a gente não vai dar conta de mandar todo no mesmo dia se o cara comprar mil livros em um dia puta como é que a gente vai mandar mil livros em um dia como é que vai empacotar como é que vai empacotar armadura de plástico bolha então pô vamos fazer uma pré-venda bem longa de um mês nem é bem longa acho que o mercado também utiliza isso não já tem o God of War está em pré-venda desde 2002 o God of War 3 vamos fazer uma pré-venda de um mês que aí a gente vai já embalando com o tempo e aí a gente vai entregando pra galera os livros em tempo ok aconteceu o que a gente esperava sonhava temia e temia a gente vendeu os dois mil livros ainda na pré-venda o livro esgotou antes de ser lançado exatamente e a gente meu Deus fim de semana inteiros embalando plástico bolha era processo industrial cara vocês tem na tempos modernos dos Chaplin sabe ficava um girando o outro passando fita eu senti a textura do plástico bolha no dedo sem estar tocando no plástico bolha é a sensação horrível cara mas a gente conseguiu entregar e aí que legal quem comprou logo no início recebeu o livro até 15 dias antes do lançamento oficial o cara ficou mega feliz que o livro embalado normal era desse tamanho e o embalado ficava assim então o volume cresceu absurdamente sabe exatamente então quer dizer pô mais uma estratégia que a gente teve que adaptar pelo nosso pessoal pela nossa capacidade de logística de embrulhar livros entendeu pô não pode vender tudo num dia lançar e vender no dia se a gente vai levar sei lá 15 dias pra embalar tudo o cara vai ficar putaço porra comprei o livro que tem 15 dias cadê né então o livro agora está em pré-venda de novo porque a gente mandou fazer mais 2 mil cópias mas o livro já tá lá a pré-venda é pra 15 de fevereiro mas o livro já tá lá galera então quem comprou antes vai começar a receber antes a gente ainda tá adaptando quando a gente vê milhões de funcionários que nem é amazon.com a gente porra faz do jeito que eles fazem mas você vê tudo isso é se adaptar é não dar o passo maior que as pernas entendeu oi tem o do twitter a gente no final dessas dessas duas primeiras 2 mil cópias a gente falou porra temos que vender todos os livros na pré-venda pra ter o que falar na campus party exato uma questão de honra aí vamos fazer a promoção relâmpago jogou o do outsporks lá em curitiba ele queria ver os livros queria ver ele queria fazer uma verdade um trono de livros ele queria sentar assim nos livros ah vamos bater umas fotos pra poder divulgar ele milhão de livros em volta e tal e aí a gente gravamos um documentário tipo aquele documentário de dvd que você fica olhando a câmera tá aqui e você fica olhando pra cá pra ficar bonitinho aí falou do outsporks falou raro sobre o processo de fazer a capa nós falamos as meninas também falaram a gente vai editar isso tudo e vai usar como mais uma ferramenta de venda no futuro as meninas falando demorou umas 2 horas só pra começar porque a gente começava a filmar elas viam o vídeo e se achavam feios aí voltavam pra maquiar tudo engraçado aí a gente fez a promoção quem comprasse o livro no intervalo de 2 horas se não me engano ele ia autografar e a pessoa ia receber o livro autografado e aí nesse período acho que foi 2 horas de 8 às 10 200 pessoas compraram os últimos livros que tinha no estoque e vendeu-se todos essas vendas foram só pelo twitter então aquelas 250 vendas de pré-venda são merda hoje em dia a gente vê de 200 a gente achava o máximo e a gente quer que essas 2 mil sejam merda daqui a pouco também mas aí agora a gente fez essa nova promoção na pré-venda que era quem comprasse até o dia 24 de janeiro até a meia-noite do dia 24 de janeiro levava a cópia autografada e foram 600 livros vendidos então ele tá indo pra Curitiba assim que acabar o Campus Party não, 800 não foram 800 800? 800 aprovados 600 aprovados 600 vai ter que pagar o boleto ainda é prepara a mão aí assinar direitos 600 800 livros que já foram vendidos na promoção da pré-venda não estão garantidos não, exatamente e bom o que assim pra terminar basicamente isso mostra você quer falar alguma coisa antes? uma coisa legal notar quando vocês ouviram o Nerdcast 80 que é uma coisa que vocês também podem usar pro blog de vocês que tem blog e tal que é transparência e sinceridade então assim ninguém tá na internet pra enganar o ouvinte o leitor ou usuário sei lá então é até engraçado que eles falam com uma sinceridade assim vamos ensinar o Jô Soares a vender livro e tal então quer dizer eles tão falando a gente tá aqui pra vender então assim a gente não tá aqui pra enganar o público a gente tá compre na Nerdstore e tal é né gastem todo o seu dinheiro lá falam brincando mas é uma maneira de você ser transparente e sincero acho que isso na internet é muitíssimo importante você acho que cortar isso né na internet isso é tudo cara porque nada fica escondido na internet nada cara o Michael Jackson lançou ia lançar o show Dissizit com a música Dissizit e aí pô lançaram a música Dissizit na internet e dois segundos depois o nego tá falando assim ei essa música não é nova não tão falando que é nova mas não é o Michael Jackson comprou essa música lá pra Porto Riquem há 20 anos atrás então aqui talvez isso na década de 80 ninguém lembrasse ah a música nova do Michael Jackson mas não cara a internet é lugar que se você não for transparente você vai morrer e isso que foi sempre a filosofia do jovem nerd cara ser transparente vocês nos veem aqui veem que a gente tem todas essas coisas a gente trabalha com agência de publicidade a gente trabalha com a nossa própria loja a gente trabalha com as nossas atrações com nerdcast com videocast com os on-spoilers é tudo é tudo feito com o suor de pessoas normais entendeu ah a NerdStore demorou pra engrenar porque a gente demorou pra aprender é sim a gente não vem com a fórmula não contratamos o vice-presidente de uma mega companhia pra pra não nascemos em uma incubadora já não fomos fomos aprendendo do zero tomando porrada e todo mundo que começa algo do zero tem que tomar porrada não adianta vai dar merda vai dar porrada e você tem que lutar pra contornar a merda é a jornada do herói 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 não é que vai dar merda mas você vai ter obstáculos vai ter não tem como não ter então quando chegar o obstáculo não encare de forma pessimista tem que encarar de forma porra chegou o obstáculo eu tenho a seguinte filosofia sempre que eu quebro um copo eu falo porra que bom menos um copo que eu vou ter que quebrar na vida porque eu imagino que todo mundo nasce com a quantidade de copos que vai quebrar 330 copos durante a vida você vai quebrar 330 copos quando você quebra opa menos um dos 330 vou cumprir minha cota então vai quebrar copo cara quando quebrar copo lembra ó essa é minha cota de copo vamos varrer e continuar até que vir o próximo copo tá tranquilo isso é uma boa filosofia de copo acabou o assunto mesmo tá falando de quebrar copo como é que tá o nosso tempo aí já estamos encerrando agora considerações finais 5 minutos tchau é bom a batalha não dá não vai dar infelizmente a gente falou demais e não vai dar pra abrir pra perguntas mas nós estamos aqui na Cubs Party estaremos instalados aí durante esses dias todos e quiser bater um papo conversar vem falar com a gente tiver dúvida qualquer coisa vem conversar com a gente depois a gente conversa lá tirar foto quem mora em São Paulo e se interessar lembrando piadinha e a camiseta dos nariz carinhosa para trás do notebook vai virar um papel gigante para ver e o melhor fala fala só para o recado final quem mora em São Paulo se interessar dia 6 é o próximo sábado é? o próximo sábado o próximo é dia 30 dia 30 tem a noite a tarde de autógrafos já foi essas são fotos da noite de autógrafos que teve no Rio que a galera foi lá autografar quem quiser no sábado dia 30 vai ter a tarde de autógrafos em São Paulo da Batalha do Apocalipse com o Eduardo Spohr a gente vai estar lá também no Willy Willy Bar vai lá no Jovem Nerd que tem o endereço o dia o dia 6 quem morar em São Paulo dia 6 na aqui em fevereiro na associação cultural tem uma palestra minha sobre a jornada do herói arquétipos é quase um resumo do curso que eu tenho no Rio de Janeiro que é um curso sobre estrutura literária narrativa que vai ser um sábado inteiro tem o Augusto que está organizando para distribuir os fires aí quem tiver interesse só para ser lá gratuito na verdade é um quilo de alimento não perecível bom fim e caso vocês tenham alguma ideia do uso do blog de vocês queiram dividir com a Virtualnet vocês podem me mandar um twitter é arroba arroba goodend e aí eu entro em contato com vocês goodend entendeu bom fim valeu a palestra quem quiser a gente vai passar a semana inteira na Campus Party não todo o tempo porque a gente tem mais o que fazer mas não vamos dormir aqui também nunca não cara a gente nem pagou um hotel maravilhoso para a gente mas a gente vai estar a gente vai se localizar a gente fez um banner gigante que o Fausto imprimiu para a gente fez o favor de adiantar nosso lado então onde a gente tiver parado aqui na Campus Party a gente vai levantar essa bandeira gigante vai ser fácil de nos achar isso e no nosso banner tem um código que quem decifrar ganha alguma coisa ganha alguma coisa primeiro a decifrar ganha uma batalha do apocalipse isso boa então procure a gente aí na procura a gente procura a gente aí na Campus Party obrigado por ter vindo galera foi mega boga obrigado Jovem Nerd obrigado Jovem Nerd obrigado Azagal obrigado Eduardo obrigado Rogério obrigado essa plateia maravilhosa agora a gente vai ter outra atividade aqui apenas às 20 horas agora vai ter a atração no momento telefônica no palco e o pessoal do Jovem Nerd vai ficar distribuindo autógrafos tirando fotos vai ficar à mercê de vocês aqui durante uma hora fique à vontade